É preciso formar uma comissão realmente, agora nós precisamos de muita gente para trabalhar, inclusive um número enorme de voluntários, porque até hoje nós trabalhamos bastante na captação desse evento, agora ele se tornou uma realidade. A verdade é que agora é que começa o grande trabalho. Até agora foi de convencimento a todas as nações que nós éramos capazes de fazer o evento. Agora nós temos que fazer. Então nós vamos precisar de toda ajuda. E as pessoas que querem ser voluntárias, como o senhor citou, como que pode entrar em contato? Como que pode fazer aí o seu interesse? Então, isso vai ser anunciado pela imprensa. Nós estamos fazendo agora um concurso, inclusive, para o logo do campeonato e nós vamos ter a página do campeonato. Nessa página nós vamos divulgar o que a gente vai precisar e quais são as condições para as pessoas se inscreverem como voluntárias. E a partir de hoje, então, já começam, vamos dizer, os preparativos para a 2014 e a Copa do Balorismo será sediada em São Carlos? Já, já começa e começa forte. Aliás, já começou. Começou já há um tempo atrás, porque a gente vem se preparando para isso, e preparando São Carlos, inclusive. Nós temos mapeamento da cidade, a gente tem feito esse trabalho, vamos ter que continuar fazendo e eu acho que vai ser um belíssimo evento. Jornal TBC Web